A Fruit Logística 2019 é o maior evento de fresh food do mundo. São mais de 3 mil expositores e 80 países. A colaboração é a chave para enfrentar os desafios atuais e futuros da produção global de alimentos. É importante entender que os produtos disponíveis na gôndola do supermercado, feiras ou em cardápios de restaurante têm por trás de uma cadeia produtiva complexa de produtores, empresas, fornecedores, distribuidores preocupados em oferecer produtos de qualidade, produzidos de maneira sustentável para consumidores cada vez mais exigentes, que buscam alimentos com alto valor nutricional, mas que também sejam produzidos de forma sustentável, respeitando a saúde e os recursos do meio ambiente. É muito fácil de ter acesso a que nos備am innovative tools que nos tornassem, de forma a sede perspectiva, de forma a crop protection solução perspectiva, de forma a biologia, de forma a digital, para poderáte unir soluções para o sérchanos de vastos de investimentos para aumentar suas vidas e various destas de qualidade, especialmente com fruits e vegetais. Another issue we're going to need to manage is water. Water is a very important element in agricultural production. But water is also a necessity that every human being in the planet needs. So we're going to have to find new ways to produce high-quality food with less water. So these are the key elements that we'll need to manage as we move forward. I also would say that new types of agricultural production will be really key. Not only open field production but under glass house and fruits and vegetables and new technologies such as vertical farming will be key. Think about high-rises with vertical farms on top of the roofs to produce food. So there's many things that we will need to manage and use enabling technologies to help us be able to feed the world population. De acordo com Cristine Lourenço, responsável pela área de parcerias e cadeia de valor da Bayer, ressalta a importância na rastreabilidade dos alimentos. É um processo que assegura ao consumidor a identificação de onde o produto está vindo. Além de trazer uma transparência maior entre o produtor e o consumidor final. Tanto para entender quem consome e também quem produz. A rastreabilidade traz para o consumidor a informação de saber de onde está vindo. Então a oportunidade de buscar para trás muitas vezes do supermercado quem foi o produtor que produziu aquele alimento. E isso te dá a oportunidade de você inclusive se você quiser falar com esse produtor. Então a rastreabilidade ela faz essa conexão que a gente acabou perdendo ao longo do processo de você como consumidor chegar até o produtor. E a oportunidade para o produtor também de começar a conhecer quem é o consumidor que está consumindo o alimento que ele produz. Então cria uma transparência maior dentro desse processo. Então, no ano 2050, temos que alimentar ao redor de 10 bilhões de pessoas. Então, desde essa perspectiva, a inovação é importante. Não podemos aumentar o área de produção. O que temos que fazer é aumentar a produtividade. E como se aumenta essa produtividade? Se aumenta essa produtividade a través de diferentes formas. Primeiro, trabalhando com os produtores em termos de entrenamento. Provar toda a informação para que eles sepan como aplicar os produtos agroquímicos. Segundo, a parte digital que é fundamental. Temos diferentes produtores em todas as partes do mundo. onde o que estamos fazendo é trabalhar no área de sostenibilidade, asesorando os produtores para que eles, de uma maneira mais eficaz, possam tomar decisões. Agora, o grande reto que temos no mundo é trabalhar com os produtores pequenos produtores. Porque, obviamente, no caso do Brasil, existem diferentes segmentos. No caso da América Latina também. Os produtores grandes, pequenos e os medianos. Mas para Bayer, esses três segmentos são importantes. E para esses três segmentos também temos ideias innovadoras. Por um lado, estamos trabalhando, obviamente, na parte digital, na parte de sostenibilidade. E, obviamente, na parte de novos produtos innovadores que ajudem os produtores a aumentar a sua productividade. Vemos a grande palavra que todo mundo hoje comenta, que é inovación. Nós precisamos inovación se queremos produzir mais com menos. E o outro que também é fundamental é o caso da Netafim. Então, o que estamos fazendo, no caso particular da Netafim, é que estamos trabalhando com produtos de avançada, em que temos que aplicar menos quantidade de produto em grandes extensões de área. Isto, obviamente, é produzir ou colocar menos input e depois vamos ter mais output. Isto vamos trabalhar e estamos trabalhando desde há anos em vários projetos no Brasil. Para a Bayer, o Brasil é um país com alto potencial agrícola. É o segundo maior produtor de soja no mundo. Para a empresa, é fundamental ter uma participação ativa no Brasil. A Bayer já vem trabalhando com diferentes elementos da cadeia de valor para promover a produtividade e a produção de frutas e vegetais até outros cultivos do Brasil para a Europa.